Serva, eis aqui Tua serva, em mim se faça, em mim se faça a Tua palavra. Serva, eis aqui Tua serva, em mim se faça, em mim se faça. A Tua palavra, eis aqui Tua serva, em mim se faça, em mim se faça, em mim se faça. Eis aqui Tua serva, em mim se faça, em mim se faça. Que me se faça, que me se faça a Tua Palavra. Eis aqui Tua serva, eis aqui Tua serva. Que me se faça, que me se faça a Tua Palavra. Eis aqui Tua serva, eis aqui Tua serva. Que me se faça, que me se faça a Tua Palavra. Eis aqui Tua serva, eis aqui Tua serva. Que me se faça, que me se faça a Tua Palavra. Irmãos e irmãs, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde também aos nossos irmãos e irmãs, que estão nos ouvindo pela Rádio Cabocla FM. Irmãos e irmãs, nos reunimos nesta tarde para a missa em louvor à Nossa Senhora das Dores, Nossa Mãe e Padroeira, Maria, a Virgem das Dores, Aquela que teve o seu coração transpassado pela espada da dor ao ver seu filho rejeitado pelos homens. Que a seu exemplo sintamos o amor consolador de Deus em nossas vidas, na vida de nossa cidade e em nosso mundo. Senhora das Dores, Mãe do Senhor, Protege Teus filhos do mal e da dor. Protege Teus filhos do mal e da dor. O mesmo caminho Tivei sua pregada Com tudo carinho Tive sua pregada Tive sua pregada Senhora das Dores, Mãe do Senhor, Protege Teus filhos do mal e da dor. Protege meus seios do ar e da dor A mesma lição de Cristo Senhor No teu coração guardaste o amor Senhora das dores, Mãe do Senhor Protege meus seios do ar e da dor Protege meus seios do ar e da dor Na hora cruel de Cristo na cruz Por forças fiel ao Filho Jesus Senhora das dores, Mãe do Senhor Protege meus seios do ar e da dor Protege meus seios do ar e da dor O mesmo caminho de Cristo a pegar Com muito carinho quisestes brilhar Senhora das dores, Mãe do Senhor Protege meus seios do ar e da dor Protege meus seios do ar e da dor A mesma lição de Cristo Senhor O teu coração guardaste o ar e da dor Senhora das dores, Mãe do Senhor Protege meus seios do ar e da dor Protege meus seios do ar e da dor Na hora cruel de Cristo na cruz Por forças fiel ao Filho Jesus Senhora das dores, Mãe do Senhor Protege meus seios do ar e da dor Protege meus seios do ar e da dor O mesmo caminho de Cristo a pegar Com muito carinho Com muito carinho quisestes brilhar Senhora das dores, Mãe do Senhor Protege meus seios do ar e da dor Protege meus seios do ar e da dor Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Simeão disse a Maria Teu Filho será causa de queda e ressurreição para muitos Ele será sinal de contradição E teu coração será transpassado por uma espada Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuni no amor de Cristo Queridos irmãos e irmãs Sejam muito bem-vindos, bem-vindas A celebração desta Eucaristia Celebrando hoje A memória de Nossa Senhora das dores Mãe de Jesus Cristo E Padreiro de nossa paróquia De nossa comunidade Quero acolher a todos com muito carinho A colher do Padre Natan Que veio celebrar conosco Seja bem-vindo Seminarista Mateus Que também está conosco Muitos conhecem Já fez pastoral conosco Seja muito bem-vindo E a cada um de vocês Que aqui estão Que vieram Também aqueles que estão acompanhando Pela rádio Cabocla Também pela internet Que está passando Então também Pela internet Pelo Facebook A transmissão da missa Que Deus possa abençoar todos nós E contarmos sempre com a proteção Da bem-aventurada Virgem Maria Em nossas vidas Na vida de nossa paróquia E também de nossa cidade De Artonogueira Do qual ela é padroeira Que ela seja sempre A mãe Solicita A acompanhar A vida De cada um de seus filhos E para celebrarmos Com dignidade O mistério De nossa fé Nós faremos então O nosso momento Penitencial Senhor Destes a Maria A graça De não pecar Por vossa bondade Dai-nos hoje A graça Da conversão De nossa vida Purificando nossos corações De todo o pecado E toda a maldade Por isso Com humildade Peçamos perdão Perfeito Música 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 Esse momento da oração da coleta Juntamente com a intenção pela nossa paróquia Que celebra a sua pagoeira Pela nossa cidade E também as intenções que cada um traz no coração Quero trazer também As pessoas que estão aniversariando hoje Ou aniversariaram ontem São várias pessoas que me pediam suas orações Então nós queremos colocar nesse momento Nas mãos de Deus A vida desses nossos irmãos aniversariados Oremos Ó Deus Quando o vosso filho foi exaltado Quisesses que sua mãe Estivesse de pé junto à cruz Sofrendo com ele Daí a vossa igreja Unida a Maria na paixão de Cristo Participar da ressurreição do Senhor Que convosco vive e venha Na unidade do Espírito Santo Maria sempre foi fiel Atenta à escuta e à vivência da Sagrada Escritura Que a seu exemplo Também nós Possamos abrir nosso coração E a nossa mente Para que esta palavra Ilumine o nosso caminhar E nos sustente Nas provações da vida Ouçamos Amém A nossa mente Amém 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 Amém. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Hebreus Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, a aquele que era capaz de salvá-lo da morte e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salva-me pela força, com paixão, Senhor Deus. Salva-me pela força, com paixão, Senhor Deus. Salva-me pela força, comㅋㅋㅋ Nossa, compaixão, Senhor Deus. Seja uma rocha, o teu morar para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra abrienta e me conduzir. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu Espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. A vós forindo, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que nos temem, para aqueles que me fosse refugia, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. 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 Se Jesus padeceu, venha sofrer também de Deus. Causa de tanto me dar, morar enquanto viver, com Jesus Cristo sofrer, contigo sempre chorar. Quero ficar junto à cruz, revelar contigo a Jesus, e o meu canto é enxugar. Virgem, mães, mãos, santa e pura. Tempo eu a tua amargura, possa contigo chorar. Que do Cristo entra na morte, sua paixão me conforte. Sua cruz possa abraçar. Em sangue as chagas brilarem, e no meu peito se travem. Para não mais se apagar. O julgamento consegue. Que as chamas não sejam em pele, quem somente se abrirá. Que a santa cruz me proteja. Que o vencedor a peleja, possa do mal triunfar. Vem, ó Jesus, vim agora. Por essas dores de agora, Vem, ó Jesus, vim agora. Vem, ó Jesus, vim agora. Aleluia! 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 Feliz a Virgem Maria, que sem passar pela morte, O matinho, que sem passar pela morte, O matinho ganha palma, ao pé da cruz do Senhor. Aleluia! 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 Glória a vós, Senhor Naquele tempo, perto da cruz de Jesus Estavam de pé a sua mãe A irmã de sua mãe, Maria de Cleofas E Maria, amada Helena Jesus, ao ver sua mãe E ao lado dela o discípulo que ele amava Disse a mãe Mulher, este é teu filho Depois disse ao discípulo Esta é a tua mãe Daquela hora em diante O discípulo acolheu consigo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Amém Obrigado.